Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde concedem nesta quarta-feira, por volta de meio-dia, uma coletiva de imprensa para revelar novos detalhes sobre a compra de respiradores feita pela Suzã em uma empresa especializada na comercialização de vinhos. O caso chama atenção porque, logo após a deflagração da Operação Sangria, que prendeu a secretária Simone Papaz, os mesmos deputados haviam dito que haviam encerrado a questão dos respiradores por considerarem que estava provado a ilegalidade e irregularidade do negócio. Acontece que novos detalhes surgiram e a expectativa é de que seja revelado a participação do marido de uma secretária de Estado nas tratativas e de um segundo marqueteiro que trabalha informalmente para o governo, assim como a paulista Carla Polack, que deverá ser ouvida nesta sexta-feira. Eu sou Selma Monique do Portal Norte de Notícias. Um beijo! E aí